Música 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 Fala rapaziada Beleza Wolf aqui estrangeiros vindos a mais Um vídeo e vamos pessoal Hoje estamos aqui com uma série que faz Um milhão de anos que eu não trago Aqui pro canal e hoje eu chamei Aqui o Português Feio Oi! Você é quem é o Português Feio? Tudo bem? Eu sou, não, eu sou o Cercado Não, você é o Português Feio Mais conhecido como o Português mais bonito do mundo E to aqui com o Dedo aqui. Oi, tudo bom? Sou o Vockey e o Dropbox Não, to ajudando. Oi Dropbox Oi Dropbox, eu posso estar parado a 4 horas Mano. Vamos matar o Dropbox É NOOOOIS É NOOOOIS Dropbox Eu já ouvi Era só o Dropbox, Poken Que? Era só o Dropbox Eu fui sem querer Ai meu Deus do céu Bom galerinha Eu não sei se tipo Eu acho que vou continuar gravando a série aqui Eu fiquei alguns dias sem gravar Então eu conto com vocês ai em baixo, beleza? E a nossa vila ta basicamente assim 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 caso Assim, só que aconteceu uma tragédia caso É alguém que fez O Vila chora pra nós desaparecer Olha isso Depois queijou-se que nós atacamos Não é, depois a gente Eu, o Pock e o Carlos A gente é os cara que explode tudo Os cara que favela Que chora né Carlos O pior é que pelo Pelo que parece Nem sequer apareceu em nenhum vídeo Sério? É Sei lá, digo eu Sei lá Ou então ainda não postaram, não sei Meu pai amado E mano Isso daqui é formiga eu acho, Carlos Aqueles termite lá, sabe? Isso daqui é termite, provavelmente E o Pock falou que tiraram as termites daqui, sabia? Sim, quem tirou foi os espardas Eles fizeram como se fosse um presente Ah então Ao tirar as Eles tiraram as termites Então porque queriam colocar outra vez O problema é que se tivessem sido também termites Lá está Se tivessem sido termites Provavelmente o que acontecia Era que ficavam pelo menos algumas terras Trocadas por madeira Então tipo Em vez de ter madeira Ficava terra, tá já vendo? Será que tem algum item que solta raio? Algum coisa de pedido? Nossa Pode ter sido Sabe o que que eu acho? Que colocaram fogo Isso Pode ter colocado fogo Ou então foi um raio que caiu Uhum Ou foi alguém Ou então foi alguém Mas sabe qual as chances de um raio cair? São mínimas Eu sei Exato, mas não é? Mas pronto, né? Pode ter caído Ok, tudo bem Bom A nossa base basicamente vai ser lá em baixo, né, caso? Aham Eu já reconstruí tudo lá Ah, reconstruiu? Aham Boa, boa E o Caso nem sabia Mas eu e o Pok A gente tá aqui no servidor faz um tempinho já A gente quebrou a ponte, Caso E ficou mano É tipo What the fuck? Eu entrei Eu tipo Eu tinha ficado lá Mano Eu vou quebrar isso daqui Eu vou quebrar isso daqui, Caso Mano Sim, quebra, quebra, quebra Quebra e fica com isso na mão Aham Do gênero Eu tinha... Mano Pronto, peguei as duas Pode falar Caso Aham Eu entrei no servidor Eu tinha ficado em cima da ponte Tipo, eu entrei E entrei caindo Caramba 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 Aí eu... Eu olhei pra cima e eu... Mano, onde que tá bómito? Aí eu falei... Aí eu fecho que tá o Wolf e o Pokken online pronto Pronto, tão em calo Aí tinha um... Só não eu Um bauzinho, ó Acho que era pro Caso Não sei E tinha um skate, eu roubei Cadê o ladrão, mas eu sei Vai que lixava Ele manda alguém, ó Um... Eu também tenho Depois tem que fazer o Depois tem que fazer o Mas ele toma dano, ó Eu não sei... Eu não sei... Não, Casio Casio Rouba aí o bau Mano Queimado Sério? Aham Mano Casio Seu ladrão Filha da mãe Como é que você deixa? Eu vou matar seu dragão Se você não descer aqui Como é que você deixa? É com shift É com shift Eu shift o carasso Eu vou matar seu dragão, Casio É sério É shift Com shift caiu Vai, aperta o shift logo Mano, eu vou matar seu dragão Pronto, já está Pronto, eu tô subindo aí que eu caí do skate lá embaixo Mano, você quebrou meu skate Eu? Eu não quebrei nada Casio Esse... Lerdo Esse... Lerdo Que? Esse lerdo Meu Deus E mano, nossa vida mudou, Casio Quando eu gravei meu último episódio não tinha nada Mano, mostra lá embaixo como é que tá, mano Mostra lá embaixo A galera, mano, eu tava vendo A galera vem aqui Nossa, que vila bosta, tá ligado? Mal sabem ele que a gente ia fazer tudo lá embaixo O negócio É, não, e tá bonitinho até embaixo, mano Já tá tudo bem organizadinho outra vez O que é o Poco que tá gritando, velho? Mais um pouquinho e já podemos começar a construir as nossas salinhas e etc Tipo, deixar tudo melhor e tal Qual lado você ia pegar pra você, Casio? Não, não É pra pegar um lado pra cada um Tipo... Por que? Cada lado tem um objetivo Tem um dos lados que é só quartos, estás a ver? Hummm A gente podia fazer tipo assim Cada lado um mod também, imagina? Também pode ser Também pode ser E cada lado tipo uma... Ter várias salas com algumas outras coisas Tipo, sei lá Uma sala pra cada mod, gente Olha aqui Olha aqui um quartinho já Acabei de falar isso um pouquinho É? Ah, um quartinho Ah, daí cada um vai ter uma casinha, um quartinho Exato Você vai perceber? Hummm E depois cada um constrói o que quiser lá dentro do quarto Hummm Fica da hora Mas mano, eu acho que a gente vai se perder aqui dentro Não Vai mesmo Não, não Depois chega um ponto em que reconheces Não, não Coloca a placa Também pode ser Olha esses gigantes daqui, Caso, aqui em baixo Mano, e tem mais coisa pra baixo Tu ainda estás... Não, o de baixo eu já tampei Não é pra mexer lá pra baixo Não? O de baixo tá tudo destruído Aqui não Aqui tá tudo bonitinho já É, o Caso... Você construiu tudo na... Meu pai, mano Sim, mano 30 horas fazendo isso Ah, mano Nós pegámos lá aqueles blocos lá em baixo E depois eu fiquei reconstruindo, pronto Meu pai amado É aqui que sobe, né? É assim, é aqui que sobe Mas ainda tem mais dois lugares pra ir, tá já vendo? Meu Deus do céu E o Dropbox, você morava lá em cima sozinho? Sei lá, ele é que quis fazer essa casa, não sei pra que Ele podia deixar essa casa tipo com máquinas ou assim E depois vinha cá pra baixo também Verdade, a galera vai achar Ah, ele só tem uma casinha, a vila deles, que merda, sabe? Vai ficar... É, uma casa boa é bosta, não sei o que E depois vem cá pra baixo e tem uma coisa gigantesca E mano, eu tô mó lerdo, eu tô mó tipo... Ruim em casa, não tem nada pra mim não? Ah, como assim? Me dá coisa, eu quero coisas Mano, não tenho nada pra te dar, mano Mano... Tô falando sério Mano... Tô falando sério, não tenho Mano, deixa eu ver se o Dropbox tem Ó, o Dropbox tá mó roxinho lá, mano Até diamante tenho só um, mano Eu roubei os seus Eu só tinha um diamante Isso porque você me roubou Então eu roubei os do Pok É, roubaste foi os do Pok Mano... Ou do Dropbox, não sei Ó, Pok Ó, não reclamo Ó, eu tenho um diamante aqui também, ó É, não tem nada, deixa quieto, pronto Nossa, ninguém tem nada, meu Deus é o Instinct Eita Eu dei um diamante Ah mano, eu andei a minerar pra caraças Eu fiz aquela coisinha chamada Miner's Dream, estás a ver? Que tipo, mostra todos os minérios que andam lá no chão e tal Sério? Sim Só que mesmo assim mano, só encontrei aqueles Red Hand Troll Blocks Não encontrei nenhum... Nenhum... Como é que se chama? Nenhum diamante Mano, eu vou fazer de diamante também a armadura Mano, quem que tá batendo em crime, velho? E eu mano, o Pok tá enterrado aqui o meu dragão Não sei qual é a mania dele estar a mexer no meu dragão O Pok, tipo, você não tem bota? Mano, eu não fiz nada Desculpa Desculpa Não te lembras? Eu vou roubar a plantação É nossa idiota É burro, é nosso Nossa Caraca E cadê as vacas mano? Alguém destruiu tudo aqui mano Ah mano Ah mano Então tipo, basicamente destruíram mesmo mano Então vieram destruir É, vieram mesmo destruir mano Depois não reclamem Depois não reclamem Não lembro mano Nós não éramos nada mano Não tinha nome Os outros é que inventaram de ser a ordem Nós éramos o desastre basicamente Era o desastre E se o Paulo Pedrão vai juntar com nós Esse desastre Galera é muito massa fazer esses negócios velho Vocês não estão ligados Mano Nós só estamos a falar Nós não fizemos absolutamente nada Para ninguém nos vir aqui atacar E os caras vieram destruir a nossa plaquinha mano Mano, peraí Será que vocês não sabem quem é que tirou as vacas daí mano? Juro que não É Fosca-se Fosca-se Ah mano, eu nem cheguei a mostrar a plaquinha velho O caso gravou na casa a plaquinha inteira né? É, eu gravei a plaquinha Vejam lá galera Não, mas tava assim Não, não Mas ela é inteira, inteira Ah, inteira sim Eu gravei, gravei várias vezes Ficou a plaquinha bonitinha mano Ah, vamos ajudar o Dropbox então depois a construí-la de volta Tem que pegar as duas madeiras aqui depois né? Caraca Mas provavelmente eu vou fazer isso em off Não sei, você vai fazer em off em casa ou não? O que? Reconstrução? Da placa? É assim, fazemos em off ou fazemos sei lá Chamamos o keybox para nos ajudar Keybox não Dropbox Ah mano, eu as vezes esqueço o que eles chamam Dropbox e falo o nome errado Esca-se-me Ai meu Deus do céu Mas é bom galera, a gente vai fazer tudo isso em off Só pra meio que voltar com a série fazer uns anos que eu não gravava em casa Meu Deus do céu O que foi um dragão enterrado? Alô? Mano, o Mondragão não sai daí, a culpa é do Pokken mano Para! Coitado do Mondragão mano Porque é o meu dragão e alguém o enterrou Né Pokken? Ah mano, não chora vai Meu Deus Mas bom galera, foi mais pra voltar com a série e... Mano, eu quebrei outro skate Mano, o meu vídeo Mano, eu já quebrei quatro skates Meu Deus E onde que tu tá já procura desse material pra fazer skates mano? Mano Meu Deus do céu Eu recebi de presente É fácil Os três, quatro, vinte skates que você veio de presente Ele caiu Quebrei outro skate É eu que não me posta mano Ah mano A Pokken já era quatro vídeos fazendo quatro skates mano No Moscou mano Ah mano Mas bom galerinha Só pra voltar com a série aí Então eu espero que vocês gostem aí E é isso aí Bom Destruir nossa base É... Pode ser que tenha vingança Pode ser que não Vai ter! Se descobrimos quem foi Pode ser Eu sei quem foi Então tá pronto A gente faz depois disso Mas então é isso aí galera Eu conto com vocês aí embaixo com o like favorito O Carlos tá gravando O Pokken não grava Minecraft com nós né Então... Gravo sim É... Cadê a dimensão X? Eu não tô gravando Eu já gravei na verdade Cadê a dimensão X? Eu vou voltar com ela Cadê Exploradores? Então não gravo Exploradores saem hoje de noite Então vai lá ver também Vai lá, sete horas Sem choro, Pokken Vai lá ver Então é isso galera Conto com o like pro outro de vocês E é isso aí Um beijo, uma beça e tchau